A Unicamp dá início no dia 5 de outubro de 2015 a uma série de comemorações que vão marcar seus 50 anos de história. Diversos eventos serão realizados até o dia 5 de outubro de 2016, data oficial do cinquentenário. E para marcar a pré-abertura, a Orquestra Sinfônica da Unicamp e a Ópera Estúdio apresentaram Dom Giovanni, de Mozart, considerada uma das obras-primas da história das óperas. O evento, que aconteceu no Teatro Municipal de Paulínia, foi aberto ao público em geral. O cinquentenário é sempre um motivo de muito júbilo, muita alegria, principalmente quando se trata de uma história de sucesso de uma universidade pública como a Unicamp. Eu acho que fazemos isso em grande estilo, com uma ópera que é o Marco, o Mozart, que a gente traz uma produção da Unicamp para a sociedade. Então é uma obra da casa, feita com pessoas ligadas à Unicamp para comemorar o aniversário de 50 anos da Unicamp. Eu acho que isso é muito simbólico e muito representativo de toda a qualidade do que se faz em termos de ensino, de pesquisa, de extensão à comunidade dentro da Unicamp. A organização do espetáculo cuidou desde a escolha do maestro até cenários e figurinos. A produção ainda contou com um grande envolvimento de toda a comunidade universitária. Nós temos a orquestra da Unicamp, que é do SIDIC, que é um núcleo de pesquisa da Unicamp, ele que mantém a orquestra. Nós temos ali 45 músicos que fazem parte da orquestra. Nós temos um coro de alunos, que fazem parte do Coro Contemporâneo de Campinas, que é regido por mim. É um grupo também de alunos do Instituto de Artes, de 25 cantores. Nós temos o elenco com oito alunos de canto, que são meus alunos, alunos do Instituto de Artes também. E toda uma equipe imensa que cuida da cenografia, uma equipe que cuida do figurino, da iluminação, legendas. Enfim, é uma equipe grande, que passa de 100 pessoas facilmente. A regência foi feita pelo maestro Abel Rocha, titular da Orquestra Sinfônica de Santo André. Foi um convite que me foi feito, que foi muito... a recebi com muito carinho. Afinal de contas, eu tive um relacionamento com a Unicamp, meu doutorado foi feito aqui na Unicamp. Eu sempre tive minha carreira profissional fora. E trazer essa experiência para cá e poder comungar com eles nesse momento foi muito importante. Já a direção cênica ficou por conta do professor Matheu Bonfito, que teve o desafio de unir a música com a atuação dos personagens. Trabalhar com os cantores de forma a fazer com que eles também atuassem, né? Então, para mim, foi muito estimulante porque, justamente, o que me interessava era perceber como o canto pode se transformar em ação, né? E como o espetáculo de ópera pode se transformar também numa experiência teatral. O Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural da Unicamp, o SIDIC, também está colaborando com a organização de outros nove eventos culturais que estão na programação desses 12 meses de festa. A expectativa é... vai ser um ano muito lindo. Vai ser um ano festivo, vai ser um ano de eventos importantes. Os eventos científicos são maravilhosos, discutindo temas muito contundentes. É vingente muito importante discutir tudo isso. E nós também estamos trazendo gente importante, né? O maestro convidado que vai reger hoje é um maestro muito importante dentro do cenário nacional. E o resto da equipe toda da Unicamp, professores de dois departamentos, além do SIDIC, estão juntados para fazer essa grande ópera. Então, a gente está feliz. Vai ser um ano muito bonito, com certeza. E para quem não conseguiu prestigiar a ópera na pré-abertura, o coordenador Ângelo Fernandes deixa um recado. Dá pelo menos um desejo de que ao longo de todo esse ano de comemorações dos 50 anos da Unicamp, que a gente repita a ópera em algum momento. E para quem não conseguiu prestigiar a ópera na pré-abertura, o coordenador Ângelo Fernandes deixa um recado.